Música Salve, curiosidade, muito bem Vindos a mais um vídeo do canal que eu começo batando Porque o joker é foda, meu brother Mano, aqui eu jogando um free for all De alpine, mano Ai, ai não deu, velho Tô aqui num free for all que vale qualquer arma Tô jogando aqui de alpine, velho Por que, mano? Por que que é sniper raiz, pai? Que é sniper raiz? Que não é de brinca não, tá ligado? Cadê? Deixa eu ver se eu vou tomar de lado Quero só sair daqui Valeu Mano, faz tempo que eu não jogo de alpine, galera O cara aqui Ah, velho Onde o cara... Mano, não é possível que esse cara fique aqui, velho Num free for all Eita, porra Varou aqui, velho Cadê o cara, mano? Errei Ah, essa porra aqui vara, velho Mano, eu tô jogando com os caras Que é tudo que é quanto é arma Vou tentar jogar bem Mas vocês estão ligados que é mais difícil, né, velho Porque eu vou enfrentar dozeiro Vou enfrentar... Tem um cara aqui Eu tô vendo a perninha dele aqui embaixo, velho Pode ser que ele passe pra cá Ou não Não sei pra onde ele passou, não, velho Só sei se ele tava ali Peguei Ai, ai, ai Tô me lenhando já Calma, filho Seca Vou ver pra onde ele tá vindo, velho Então os caras... Aqui nessa mioca ele tá hard o negócio, mano Se eu passou Errei Filha da mãe Eu tô jogando com... Sem silenciador mesmo Porque aqui nós é raiz, pai Tá ligado? Não, morri Ah, eu tive a chance de matar o cara Eu não matei, cara É foda de jogar com... Com... Com, tipo Com fuzileiro Com dozeiro Com os caras quatro É muito mais difícil, velho Porque, tipo assim Você tem que prestar O quinto pulo de atenção, saca? E fica... Fica hard, velho O cara vai rushar, não? Hum... Consegui matar um ainda Ó que da hora Esse skin de Halloween, né, mano? Vocês tão vendo? Esse skin de Halloween Que bonitinha, velho Deitou, velho Ah, morri Deitei Vacilei Vacilei, 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 vacilei Puta, o cara caiu, velho Mas ele tava de War Chief, não tava? Eu não sei que colete Que filho da puta tava Será que ele vai dar, cara? Não Ah, eu esqueço de equipar a mina, cara Que mina ajuda pra caralho Pra eu pegar uns killzinhos, tá ligado? Eu esqueci de equipar, velho Como sempre, né, mano? Sempre eu esqueço Passou já Até desisti Ai, caralho Ah, achei que ele tava mais pra baixo, velho Olha, tem um cara 20 barra 7 já, papai Aí já fica difícil, né, os caras Errei Acontei do meu escopo, velho Acontei do meu escopo Pé Tem um cara pra cá, não tem? Ai Ai, não Aí não deu Ah, galera É muito difícil jogar free for all de sniper, tá ligado? Com todas as classes junto Beleza Eu volto na mina Se fosse só a minha Se fosse só a sniper, velho É o que eu deveria ter feito Mas eu fiz Eu tô com qual skin? Tô com a skin da magricela ainda, velho Peguei Vou fazer uma Vou fazer uma sequência boa aqui, velho De kills Mas tá difícil, mano Isso Tá fácil não, viu? Peguei Trocação Na onde? Trás de mim Beleza Aí eu garro aqui nessa buceta Tem um cara embaixo de mim, velho Não sei Esse filho da puta, mano Caralho, velho É mó tenso aqui o bagulho, pai Peguei Bela bala, joker Atrás, velho E tinha um cara, velho E tinha um cara Ai, caralho É difícil jogar de sniper aqui, velho Depois jogar pro CS Aí você vem do CS Você vem pra cá Vira um Uma salada na tua cabeça, velho Que é outra pegada, mano Errei Tem um cara atrás da van Eu vi você, irmãozão Mano, eu tenho que jogar muito full concentrado, velho Se eu não jogar Se eu não jogar concentrado é insta-kill, tá ligado? É insta-kill, mano E já tá Bom, ganhar já não ganho mais Ganhar já não ganho mais Vou tentar ficar no cadeiro legal, velho Beleza Tem algum cara por aqui, velho Minhas costas, velho Parece que é aqui, ó Caralho, no scope lindo, pai Tem mais um Ai, tem mais um Mano, é muito difícil Tipo assim Você mata um, dois No terceiro já fica muito enrolado, velho Porque assim O bagulho é frenético, né, velho Errei Errei tudo aqui também Cadê esse cara? Meu Deus Mas não dá, velho Não dá, cara Não dá Tem tudo que tem quanto é lado É muito difícil, velho Bela bala, velho É skin magrela Skin normal Skin magrela E volta pra Pra skin normal Eu tenho que ter estreifado, né, velho Fui com muita sede ao pote Creio eu Eu tô jogando com Sniper raiz, né, pai? Ah, mano Porra Aí complicou pro pai, mano Os caras são muito hardcore O bagulho é doido mesmo Mano, espero que vocês tenham gostado Aqui jogando com Alpine No Free Foro Que vale tudo Mano, eu acho que não joguei muito bem Mas espero que vocês tenham gostado Da gameplay Um beijo no seu coração Me deu saudade de jogar com ela, velho Mas se for ver Das snipers que tem hoje em dia Não tem nem como comparar ela com a melhor Né Só tinha eu E um cara de sniper Só tinha eu e um cara de sniper Fiquei entre os 10 primeiros Obviamente, né Porque também se eu não ficasse Tem que ter ficado entre os 5, né Mas tá aí, galera Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração Tudo de bom pra vocês Obrigado por ser meu inscrito E até a próxima Fui Obrigado por ser meu inscrito E aí Obrigado por ser meu inscrito Obrigado por ser meu inscrito